E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo, estamos chegando aqui no Alain, bora ver como é que tá a S10 Pra quem chegou agora temos Brois Renegade S10, eu filmo tudo, canal amador, só pra gente conversar Gosto de câmeras, relembrar daqui a 5 anos, tem vídeo de lama, praia, revisão, serra, azadelta, motovlog, tem tudo Vamos lá O velho queria vir comigo, mas eu vou filmar aqui, são 12h30, vou ficar aqui até 5 horas e ele vai botar caatinga, né? Ele falou, bora lá no carro, eu bora não Não, ele quer pagar 150 aqui numa pintura dessa Vocês viram aí que eu comprei esse negocinho aí, né? Eu acho que eu vou comprar agora 3 pinos desse, que só tem um, ó Aí fica levando pro capacete, levando pra cinta, levando pro bastão Na verdade tem dois, o capacete tem um Dá conta, né? Mas é tão barato Tudo tá aqui a mão, né? Tira daqui e bota na cinta, entendeu? Mas Eu acho que é uns 15 reais cada um E eu não sei se a sirene Aí é esse dezão, ó Tão lá trabalhando Tão lá trabalhando nela Eu não sei se eu peço a outra sirene Ela tá bem baixinha Tá tocando só 5% Engate bem novinho Aí debaixo do carro Aí Tirar as adornos de cá também Aí Serviço demais, é muito bom Trabalhar e entrar Lá na pousada e lava jato é parado Aqui, ó, tá bem planinho, né? Tá Ele vai fazer aqui, será? Não, não sei Não tá aí Não tá aí, ó Tá aqui, não tá ali Vai fazer o black piano não, né? Ali na placa Fechei na placa ali não, né? No black piano Daqui a pouco eu vou olhar pra lá Hã? Vai olhar? Isso aí é um micro martelinho? É Mas tu não trabalha com martelinho, não De quem é isso? De quem é esse carro? Gente Bora dar uma olhadinha como é que tá Esse Esses parafusos da GoPro e a sirene Já é a terceira ou é a quarta 78 Acho barato Serve e não serve, né? Nunca precisei tanto Dá uns vídeos Quando a gente não tem, vai precisar Tu é vendo Quando eu venho ali do meu sertão A gente vem com medo ali, 80 por hora A gente taca a sirene Tem vezes que é bom usar, tem vezes que não, né? Uma ambulância atrás de você no semáforo é bom usar Acho que eu vou pedir aqui Frete 35 Pedi não É, vou pedir agora não Vou pedir aqui os três parafusos Parafuso Opa, dourada Lindo Esse menorzinho, maior Com pó O kit inteiro Cinta Negócio do vidro O bastão Será que é tudo? R$ 130 R$ 9 peças Vou deixar quieto Estamos virando Tem um no capacete E um no carro Conforme vocês viram Parafuso Parafuso Suporte E o vidro É ligeirinho de tirar Vou me virar só com um Quando eu achar aí outro preço Ou tiver em Fortaleza Eu procuro O parafuso 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 de suporte Da câmera Eu procuro Eu procuro 12 e meia, fica aqui até 5 horas Fazer os efeitos Tá parecendo o carro da Peugeot O Peugeot tem um dente agora? Tu já viu? Ele acende, ele tem um LED Ele acende, ele tem um LED Ele acende, ele tem um LED Ele acende todinho Ele acende o Peugeot, ele tem um farol, ele tem uma garrazinha Vou te mostrar aqui já já Duvido muito ele sair hoje aqui Pelo menos pode até pintar Vai dormir aí pra secar E amanhã polimento Chegou essa Hilux 3.0 Deve ser 2010 Cheiro bom 2012, 2010 Coisa galera Acompanhe o vídeo até o final que eu vou fazer Muitos efeitos aqui pra vocês Agora galera Vamos enxugar e isolar Deu barulho diferente Tá normal o motor aqui? É o que? Tá normal? É assim mesmo ele disse É assim mesmo Jávei o que? Jávei o que uou? É assim mesmo Tava Muitos efeitos Nossaí mesmo É assim mesmo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é para ter lavado e trazido. Isolamento agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isolado aí minuciosamente. Na unha, bem no plato. Isso aí de meio em meio ano acontece. Demorando é muito, quando era executivo era todo mês. Vou estar encostado. Como é? Como é? Estou dizendo? Eu tenho que ser bem isolado. É. É. Minuciosamente, ó. E aí, 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 ó. Eu vou só ali dentro, só papelzinho. E aí, ó. 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 Estou desolada já. Esses papelão, me lembrei, tu já viu? Minha obra, quando o pai construía. Pegava um papelão desse, putava a rapadura dentro, farinha. Machucava com a marreta, uma pedra. Já viu, não? Sim, é. Já vi, já. Aí, comia, era bom, viu? Quando eu gostava de doce. Tinha uns 15, 20 anos. O saco do cimento. Botava a bicha dentro. Aí machucava todinha. Aí, quando abri, tava machucadinha. Já, já, vai acontecer a mágica, pessoal. Já, já, vai acontecer a mágica. Poverizar aí com a parede. Depois a tinta. Depois o verniz. Oi, machucava. Fantástico. Chegou agora? Foi o que eu vou entregar de manhã. Vamos dar o gesso. Fazendo o quarto do menino lá em casa. Eu ia fazer um vídeo todo de B.O., mas é um trabalho editar vídeo. Eu ia fazer um trechinho de cada. O portão quebrou de novo. E eu mesmo troquei dessa vez. Botei a rodinha lá. Esse gesso e... Foi um cara lá da Dengue, né? Da saúde. Ele disse que ia botar sal. Uma vez por semana. Ralo do banheiro. Lá do Lava Jato. Uma colher de sal. Fino. Grosso é melhor. Qualquer um, né? De preferência, é grosso. Aí eu ia fazer um outro vídeo, mas... Acabei esquecendo um e deixei pra lá. Aí o portão quebrou lá. Eu mesmo troquei as rodas. Aí eu fui na rua comprar rodinha. Aí eu fui comprar o parafuso. Aí o parafuso antigo quebrou. Botei o novo. B.O. danado. Foi um B.O. danado. Bem isoladinha. Pensei que era menos, viu? Pensei que era menos aí o essencial, mas... É no capricho. Pra pintar à vontade, né, mano? É. Pra passar... Pra não tá olhando. Até dentro do farol ali tá isolado. Tá bem isolado até lá dentro. Vai isolar até a rabeta aí de baixo. É. E aí... E aí... E aí... Eu estou pintando aqui Eu estou pintando sem preocupação Eu estou pintando sem preocupação É lá debaixo do farol Claro, o melhor Se eu quiser pagar mil contos E ele não tem tempo Eu acho que ele sabe fazer Desmontar todos os plásticos Pintar dentro, fora Você que tem um toque Como eu disse Com certeza o preço dobra E daqui a meio ano vai bater de novo Mas fica zero Vocês vão ver aí no final Vocês viram aquela outra pintura Fica zero Aí galera Acho que o 10 vai vir aqui Para o sol Aqui não dá poeira Ele pode pintar à vontade Não tem trânsito Colocou o Corolla ali Pago o Renegade aqui Já esfriei a GoPro aqui um minuto Deixei lá o ar ligado Caso precise E eu acho que era um trabalho para o iPhone né Para a gente ver cada Tinta Vou usar a mesma palavra Pigmento né Eu não gosto de usar as mesmas palavras de outros canais A gente ver A gente ver cada pigmento da tinta Cada grão Tá no sol Ainda bem que não pregou na roda hein Ainda bem que não pregou na roda A fita Se não tinha arrancado Não prego não Eu quase dizia para pregar ali Não prego não Pega disso rato Esquece aí É aí quando sai lá Chegou outro ônibus Outro cliente Alan O aparelho é com ele Como é? Ele já deixou que eu pintar? Lama Coisa minha Sua né O cliente ele é mais Opa Opa Cadê minha amiga Alan? Ei pai Tá chamando Opa 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 花 Opa 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 Aparelho é só no frang É É... Sem... Como é que vem aqui? É... Vamos cá... É... Aqui é a minha... É... É... Eu vou... É... Esse aqui é... 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 Ela... 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 Como é plástico É o alanda-mão final, verniz, polimento Outro Onix Plus, já tem um ali dentro ajeitando É não, é o Onix normal Eu acho interessante, o sensor de ré Nada atrapalha ele Nem pintando em cima, nem lama Sensor de estacionamento, no caso Zerado E aí, patrão Estão passada, não é, metodemo Come toze升 Ouvi ? Não vou lá Para que aconteça É um bankrupt Apologa O homem já é, é isso Lembrei da F1000 Interessante né, carro pequeno O simples é plástico, plástico mesmo né A F1000 era pintada, a mais simples era pintada o paraxote Aí a do meio era prata e o cromado na tela, a intermediária E a completa era toda cromada Lembro cada desenho da F1000 que o pai tinha O paraxoque tinha umas bolinhas assim Tinha umas bolinhas aqui, preta O engate você botava no paraxoque mesmo O paraxoque era um ferro de um dedo de largura O aro tinha uma que era um A do pai eu acho que era umas bolinhas Tinha umas bolinhas e tinha um copozão grande Seca ligeiro né Deu uma mãozinha aí, duas, aí já está lixando Finalizar né Aí outra mão de uma lã e verniz né Não, já está, para mim já está pronta Não enjoo nunca de lavar um carro De ver, parece uma mágica Vou passar um verniz aí, igual aquele ali ó Pronto, de fábrica É engraçado, o carro surre, se ele for novo Parece carro velho né Vermelho de novo Vermelho né É Sobre a Chacara da F1000 Quando o pai pintava lá na Ouro Branco Sabe nem o que era o branco né Onde era? Não, não sei o que era O que era? Era uma coisa de pessoal trabalhar lá O carro, não era todo mundo Era a Ford Em frente da Takareja, quebrou Tinha a Ford lá, Chevrolet Carros novos Ele parte em frente Tempo de Sport Já tinha Ranger lá Já chegou a ter Ranger e F250 Seca e verniz Não, tá impecável já O verniz é que dá o O verniz que dá uma grande mágica É, o verniz é uma mágica Você vê lixado, cinzenta, que fosco Aí você dá o verniz e ele vai ficar assim ó Deixa eu ver uma parte limpa Aí você dá o verniz aí ó Estamos terminando aqui A saga da pintura Aí amanhã vamos só buscar Vou botar asa de urubu Pagar, eita Cobrou quatrocentos Vou chorar aí Trezentos e setenta, trezentos e oitenta Trazer logo trocado E eu vou dizer o véi que foi Duzentos e cinquenta E vou filmar pra vocês Foi quatrocentos Eu vou dizer ele que foi Duzentos e cinquenta Ele vai dar um pulo Tá chegando a hora dolorida A hora de pagar A pior hora, a hora de pagar Cara, eu vou dar um trecho com o iPhone É pra editar mesmo É pra editar mesmo E aí Obrigado.